Estará top! CONTINUAÇÃO DO AUDIO TUTORIAL Os 40 passos alinham-me completamente com a árvore o que é impecável porque assim, entre bicicleta, ele dá o bip e nós já sabemos que estamos perto dela Atenção que ela está a chegar Vamos pegar outra vez Ali ela Uma parte da floresta com sombra inesperada Para vocês ouviram o que eu disse Eu cheguei a uma árvore e ele disse Olha para trás São exatamente 40 passos pessoal Pússola sempre a 0 graus direitinho 40 passos para a esquerda sempre para norte e chegámos aqui à floresta com uma sombra inesperada E aqui nós vamos dar direitinhos a esta árvore Vamos subir a esta árvore Ela é gigantesca Nós aqui corremos risco de morte Porquê? Porque se alguém cortar esta árvore ao mesmo tempo que eu estou a subir eu vou lá para baixo Mas não estava aqui nem a minha beninha portanto há que subir rápido Page up Olha a velocidade que eu estou a subir Mas se alguém estivesse junto eu nem estava atento para cortar a árvore Já está Primeiro andar da casa da árvore abandonada E já cheguei ao primeiro andar da casa da árvore abandonada Deu-me logo aqui o sinal de item vou pressionar M Gordinhas para apanhar E fita cassete Estamos aqui na casa do Homem-Lobo Quem gostava imenso desta casa era o Falcão Vamos então Vamos então tentar apanhar mas ela está acima portanto eu não quero apanhá-la Vou para já Para já quero rastrear Isto de madeira Que é a escada Como é que diz Ar de madeira Vamos procurar o ar de madeira E esta ar de madeira é uma escada na casa da árvore Bem já subimos E quando subimos tudo vamos agora ver se a cassete já está ao nosso nível Está ao nosso nível Portanto é neste segundo andar que ela está Aqui a apanhar Aqui ela E já temos a fita cassete 5 Agora vamos apanhar estas pordinhas Aqui ainda tem mais uma escada se nós quisermos ir para o andar de cima de tudo E vou Tendo uma corda em cima eu quero apanhá-la É uma cordinha Só tenho mais esta cordinha Agora com K Com K Vamos procurar A próxima escada Está ali Atenção só aparece nas escadas de subida Com K Depois de subirmos não aparece As de descida Porque eu acho que vocês têm que ter muita atenção Ao subir Para depois fixarem mais ou menos o sítio onde fica a escada para descer Então depois podem se desorientar Já subi Já estou no último andar Estão 3 andares 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 Aqui ainda tem uma varanda para Com vista para o Valdos Lobos Se eu com K Pressionar Estão 3 andares Estão 3 andares Estão 3 andares Estão 3 andares Estão 4 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 andares Estão 5 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 andares como eu não quero saltar a primeira ouve, não quero matar, não obtém-se por dois EFCs. Vamos agora procurar a escada. E vai. Esqueci. Esqueci. A escada. Aproximadamente 10 passos de barragem de madeira para trás e um pouco à direita, aproximadamente 12 passos de distância. Já vi. Portanto, o que é que significa? Vou ter que estar aqui a procurar e penso que isso fica no canto superior na direita da escada. ali, exatamente, andamos tudo para cima de tudo, para norte, neste caso estou com o Lúcio lá norte, como vocês sabem, e depois puxamos acima de tudo, vamos andar devagar e para direita, e aparece aqui uma escada na casa de árvore, portanto, deste, peixe down, agora, ando para a esquerda, vai voltar a aparecer uma escada, aqui, peixe down outra vez, já estou no andar 1, agora tudo para direita, e tudo para trás, e agora, toca a descer a esta árvore, esperando que ninguém tenha cortado tudo, não, está aqui o tronco, é que está muito rápido, não vale alguém resolver cortar este tronco, porque esta casa, como vocês sabem, está suspensa por árvores, exatamente como dizia lá no mapa, e já estou aqui em baixo, não cheguei, mas estou a chegar, e cá estou, agora pessoal, próxima paragem, já temos a K71, que apanhei aí pelo caminho, já temos a 5, falta a 2, a 3 e a 4, a 2 e a 3 não vou procurar, ela aparece como apareceu a 1, ou seja, por este vale, vocês procurem aí, que de certeza que vão encontrar, vamos agora atrás da 4, que é que fica, numa ponte, meia doida, pessoal, esta ponte é perigosa, vamos deixar ver como é que está a sede, depois, estou me desismado aqui a falar, e às vezes esqueço de beber água, acaba, é que está levemente, mas não está incrivelmente frio, você está 31, sujo e 0 gostado, está com frio, uma gastada, está com frio, você está levemente, 33, 7, eu terço 18 possíveis, quando eu estou, pronto, agora deixa que eu abrir a musulma, a ver se estou virado para sul, agora pessoal, vamos virar para sul, vocês se quiserem podem manter o norte e andar para atrás, como vocês sabem, como é óbvio, mas eu quero ir de bicicleta para ser mais rápido. E vou procurar com capa e não aparece. Portanto, vamos andar de bicicleta para sul até me aparecer umas barragens de madeira, assim, uma coisa esquisita. Agora estou no vale, estou a ir para sul, ou seja, estou a regressar pelo caminho de onde vi e aqui numa das partes perto do leste do Val, ou seja, na direita de tudo do Val, tem uma ponta que atravessa o Val de um lado ou outro. Só que essa ponta precisa de obras, tal qual como dizia o mapa. Aliás, o mapa diz-nos tudo. Quem apanhou o mapa ali na parte da lagoa em baixo praticamente tem acesso a esta informação toda. Tem uma ponta que atravessa de um lado outro ou outro, o Val. Só que lá está a partida, precisava de obras, segundo o que dizia no mapa. Então, nós temos que andar a saltar. Nós temos que andar a saltar aí pela ponte. Atenção, eu não estou a apanhar estes objetos, mas quando vocês quiserem apanhar as cassetes, vocês apanhem tudo, desde galhos, desde a nozes, maçãs, frutas. E porquê que eu aconselho vocês apanharem isso tudo? Por uma razão muito simples, pessoal. Porque sempre que vocês apanham objetos, obrigam o jogo a dropar mais objetos e depois a probabilidade de aparecer o objeto que vocês querem é maior. Enquanto se vocês não apanharem o objeto vai ficando lá e não aparecem novos itens e a probabilidade de vocês apanharem as cassetes em muito mais diminuta. Agora já me virei para o oeste, cheguei a sul de tudo, até esta parte onde teria que descer para o Val, não é? E agora virei-me para o oeste e me vê-se aqui ó. Pronto. Vamos agora, depois de chegar aqui a sul, depois de chegar à zona onde teríamos que descer para o Val, mas sem descer, viramos para o oeste e procuramos com um capa esta prancha instável. Esta prancha instável é a nossa ponte. Ai, tomara que os saltos me columem desta vez, porque não é fácil, já vou dizendo mais um corpo do Homem-Lobo. Eu não quero corpos do Homem-Lobo nenhum. Eu só queria mais umas cassetesitas, mas eu sou para isso que não quero apanhar. Eu também não estou a apanhar por uma razão muito simples, pessoal. Eu já apanhei com o meu outro personagem e depois de... Depois de apanhar aqui... Depois de apanhar aqui... Ah, já está aqui a ponta... Depois de apanhar... Aqui a cassete 4, eu vou-me conectar com outro personagem e mostrar como é que se entra depois no esconderijo, tendo as... As cassetes todas. Vamos agora desativar isto... Para rastrear... E agora, já me virei para o sul, ou seja, fui andando até chegar à prancha, cheguei à prancha, aqui ela, e agora tenho que fazer estes saltos malucos. Vamos lá então, com o guia, com a câmara... Estou virado para sul, ver quantos é que eu tenho que caminhar. Posso caminhar 3 passos... 1, 2, 3... Espera aí, sentei-me... Estou no extremo... Vou só ver se estou direto para sul, 180 graus... Estes saltos não se pode desviar nem um milímetro... Sul 180, está perfeito... Tenho que dar um salto de 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 ou mais... Neste caso, 6... 6, 7, 8, 9... Ou 10... Não pode passar de 10 o salto... Se passar de 10, caímos... Esta cadena não é mortal, é da... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... É, esta cadena não é mortal... Tem continuação. Procure a próxima parte. Tchau. 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 Obrigado.